Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Tem tranquilidade? Rapaziada, pra você que não me conhece, eu sou o Taru, cara. Estou fazendo mais uma vez um vídeo de dicas do CS2 aí pra ajudar a galera a evoluir. Só que o sentido desse vídeo é o seguinte, cara. Divulgar um curso que eu estou lançando aqui no YouTube totalmente grátis do CS. É um curso muito avançado, na verdade do básico até o mega avançado, fechou, rapaziada? Pra vocês virarem profissional. Pra quem não sabe, eu fazia uma mentoria e com essa mentoria ela me ensinou muita coisa, principalmente sobre ensinar a galera. Eu fiz mais de 300 mentoria, cara. Graças a Deus e tudo. Graças a vocês também que me dão apoio. Cara, foi sensacional. Isso me ensinou muito. Ainda continuou fazendo ela, só que eu mudei ela. A diferença do curso gratuito aqui com a mentoria é que o curso vai ter todo o conhecimento. A mentoria é a prática. Vou botar o tempo pra fazer, vou te testar e descobrir quais são os seus erros. Eu vou identificar os seus erros e trabalhar mais fácil. Mas, pra fazer a mentoria tem que estar acompanhando o curso. Eu garanto, o negócio tá avançado. Tô deixando essa playlist pronta aqui pra vocês. A playlist do curso vai ser atualizada sempre. Ainda é só a pontinha do iceberg, vocês não viram nada. Vai chegar muita coisa nova ainda pra vocês, fechou? Mas eu queria pedir pra vocês aqui, rapaziada, é o seguinte. Cara, o curso tá dando um trabalho enorme de fazer ele. Depois eu tô usando até dois computadores. Tem um computador ali e tudo pra simular melhor ainda e vocês entenderem mais ainda as coisas, entendeu? Então, demanda muito. Galera, quem puder fortalecer nesse curso aí, cara, vou deixar o Pix na tela de vocês aí. Mandando qualquer valor pra fortalecer daquele jeitão. O Pix é o que tá aparecendo na tela de vocês. Pode mandar também pelo e-mail que tá na descrição e tudo. Quem não puder fortalecer, rapaziada, é o seguinte. Cara, fortalece, deixando like, se inscrevendo no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí e crescer mais e mais. Manda essa playlist que tá na descrição e no comentário fixado pros seus amigos e fala. Pô, mano, tem um curso aí do Taru e etc. Chega somando lá, vamos mandar pra todo mundo, vamos fortalecer o Taru. Fortalece no meu Instagram também, me segue lá no Instagram. O Instagram é esse, tá pra esse Natal de vocês. E fortalece também no nosso canal de vlogs. Eu estou fazendo vlogs e mostrando a minha história, as minhas coisas e tudo. Porque muita gente acha que eu sou playboy, mas eu não sou, tá? Então, nos vlogs eu tô mostrando, eu ia pra obra com meu irmão e trabalhando numa obra, fechou, rapaziada? Daquele jeitão. Então, chega somando o canal lá também, que o link tá na descrição do vídeo aí, fechou? Tamo na meta de bater 2 mil inscritos. Chega somando lá. Tropa, vamos aqui, ó. Curso do Taru. Esse nome é genérico. Vamos divulgar aqui nesse vídeozão. Que é o seguinte, qual que é a coisa mais importante pra você ganhar uma tocação no CS? A sua movimentação. Como é que você vai movimentar, cara? Usando as teclas A. Não, pera aí. O A e D. Entendeu? Aí o que que pega? Mas quando que você vai usar o A e D, cara? Quando você vai abrir um ângulo, quando você vai chegar somando em trocações, chegar somando em ajudar algum parceiro. Quando você vai trocar tiro. Qualquer simulação, qualquer coisa que vai trocar aquele tirão. Você pode trocar um tiro, vai de lado. Por exemplo, eu vou ruxar fundo aqui. Aí eu tô indo reto, entendeu? Aí chegando próximo do fundo ali, eu vou ter que abrir o ângulo pro fundo. Aí eu vou pegar, mirar e abrir de lado e parar o boneco, entendeu? Aí eu vou... Tá ligado que isso aqui é uma região que não tem muito espaço. Aí como é que eu faço, tarô? Se eu for de lado aqui pro bunker, vai travar essa parede aqui, vai dar doideira. É o seguinte, aí você vem no W, é um pouco antes de abrir, você mira e vem de lado. Entendeu? Aqui, olha, é outra região. Pode ter alguém. Se pode ter alguém, você pega e vem de lado. Assim, entendeu? Aí se não pode ter ninguém, você pode vir reto mesmo. Porque você sabe que não tem ninguém. Mas chegando no CT, pode ter alguém, não pode? Então você vem de lado. Naquele jeitão, entendeu? Daí, tropa, é o seguinte, cara. Fazendo rápido fica mais ou menos assim, olha. Tô indo reto. Aí chegando aqui, tô de lado. Vim ninguém. Tô indo reto, de lado. Aí vou de lado, vou de lado. Aí eu vou indo reto. Aí chegando aqui, já começa a ir mais de lado que eu posso abrir um ângulo e tocar um tiro. E vai indo assim, entendeu? A movimentação funciona basicamente assim. Relaxa que no curso tem mais avançado sobre isso. Aí a gente tem um vídeo falando só sobre isso, bem avançado. Isso aqui é só o resumo, fechou? Tudo aqui é meio que um resumo do curso. Outra coisa é o seguinte, cara. O que é que ganha a tocação no CS? O freio do seu boneco. Não é a mira, juro por Deus, rapaziada. Juro por Deus. Todo mundo na mentoria achava que era a mira. Aí quando eu chegava na mentoria, via que era o freio. Cara, o maior defeito da mentoria era sempre o freio. Abrir duraço e frear duro. Vocês vão frear usando o A e o D. Só que é o seguinte. Se eu estiver no A, eu solto o A e dou um tapa no D. Se eu estiver no D, eu solto o D e dou um tapa no A. É assim que freia. Não existe outra forma. Aqui, ó. Estou no A, dou um tapa. Aí ele para. Se você frear, está no D e solta o D, ele vai torto que nem o meu olho. Entendeu? Se você estiver no A e segurar o A e o D junto, ele vai tortinho que nem o meu olho de novo. É onde eu estou olhando? Não sei. Mas eu estou vendo duas webcam. Uma aqui e outra aqui. Aí só tem essa maneira de frear. Cara, está no D, solta o D e dá um tapa no A. Com o tempo, vocês vão aprender a fazer de forma rápida. Olha lá. E tudo. Freando corretamente. É só você ver o tecladinho aí. Taru, eu posso frear o meu boneco agachando? Cara, o agachar, ele é bom quando você vai mais reto. Mas o agachar, se você estiver correndo... Olha, eu estou correndo com o boneco. Estou correndo. Aí eu vou chegar e ver o cara. Eu só agacho. Olha como é que vai torto. Igual o meu olho de novo. Entendeu? Quando você está correndo com o boneco, você tem que frear e agachar. Fica mais ou menos assim. Entendeu? Daí vai certo. Mas se você estiver no shift ou já estiver agachado, você pode agachar tranquilo. Mas o agachar ainda é muito bom porque ele conserta muitos erros. Vamos supor que você dá aquela desesperada, erra alguma coisa, você pode agachar aqui e dá aquela consertada bem gostosa, fechou? Agora, qual que é a coisa mais importante para ganhar uma tocação sincera? O spray do jogo. O spray já tem um vídeo lançado lá sobre como controlar spray melhor. O spray, rapaziada, é um negócio muito simples, cara. Como é que você controla? Vamos colocar o donk aqui. Rapaziada, dei oi para o donk. Oi, donk. Como é que você está? O donk, nosso parceirão de vídeo. Ele vai estar muito presente no curso. Daí, tropa, é o seguinte, cara. Como é que você vai controlar o spray? Você mira na altura da cabeça e você vai atirar descendo. Vou fazer isso aqui, olha. Você só vai descer. Você não vai controlar. Não existe isso aqui, não. Se eu atirar na parede... Olha como é que ele faz. Ele faz um set invertido. Mas você só vai controlar até essa bala. Só essa bala aqui. Daí fica mais ou menos assim, ó. Entendeu? Matando o donk, fica assim. Fica tranquilo, que lá no curso eu tenho um vídeo completíssimo ensinando a controlar o spray de perto, de longe, de movimento, a bagaça toda, filho. Aqui é naipe. Fechou? Aprendeu a controlar o spray. Agora, tropa, é o seguinte. Você tem que partir para a abertura de ângulo. Como é que você vai abrir aquele ângulo da melhor forma? Olha, eu quero abrir um ângulo. Você tem que dominar o movimento do teclado junto com o mouse. Faz isso aqui, olha. Você percebe que eu estou andando de lado e mexendo o mouse. O meu foco está sendo só no mouse. Eu não estou tendo foco nenhum no teclado. Pois eu já dominei. Eu já masterizei o tecladinho, tá ligado? Então, vocês têm que masterizar. Tem o treino do curso. Beleza. Outra coisa é o seguinte. Quando você vai abrir um ângulo, rapaziada, você tem que abrir um ângulo. É mirando na posição. Vamos colocar o donkadas lá. Beleza. Coloquei o donk na posição. Aí, tropa, olha. O donk está ali. A posição é essa. Você tem que mirar mais ou menos na posição. Aqui, ó. Pum. A posição é mais ou menos aqui. Não precisa mirar 100%, cara. Você mira na posição, aí você abre de lado e freia o boneco. Mas é para abrir com vontade. Não é para abrir com má vontade, não, só. Pega e abre. Principalmente se você estiver mais próximo da parede, entendeu? Pega e abre com vontade. Naquele pique, entendeu? Abre duro. Se você abrir o seu ângulo com má vontade, você morre. Por exemplo, você não pode abrir um ângulo abrindo no shift. Pois, se você abrir no shift, é muito fácil de você morrer. O donk te mata com muita facilidade. Você não pode abrir o seu ângulo andando para frente, pois o donk te mata com muita facilidade. Entendeu? Você não pode abrir o seu ângulo vindo agachado, pois se você abrir agachado, o donk vai ver você e vai te matar. Porque é o seguinte, rapaziada. Já fiz a aula lá. Aqui o donk está me vendo. E eu não estou vendo ele lá. Olha que legal. Entendeu? Por quê? Porque eu estou mais perto da parede que ele. Beleza. Como é que você vai abrir o ângulo? Você vem devagar. Você mira na posição. Você abre duro. Para. E toma ali. Aí atirando fica mais ou menos assim. Olha a velocidade que é na minha tela e a velocidade que é na tela do donk. Na tela do donk. Mesmo sendo no peito, é uma velocidade muito rápida, entendeu? Para quem abre é lento, para quem toma é rápido. Basicamente assim, galera. E a abertura de água é muito importante, cara. Só que olha que legal. Quando você vai abrir os ângulos no CS, rapaziada, vocês têm que ficar muito espertos sobre a questão de que... A altura da sua mira. Como é que você vai fazer na altura da sua mira? Por exemplo, olha, eu quero... Eu vou rushando. Isso aqui é um chão completamente reto. Então eu posso ir rushando assim, olha. Nessa altura, entendeu? Só que olha que legal. Chegando para a rampa. A rampa, aqui é chão reto. Mas subindo aqui, não. Então, tipo assim, você tem que ficar toda hora descendo e subindo a sua mira. Chão reto. Sobe. Aí abre tudo da cabeça mais ou menos aqui. Aí vai mexendo. Aí vai descendo a mira. Aí, tipo assim, se eu fosse abrir para a varanda... Tem que abrir aqui. Aqui. Se eu fosse abrir para a base do CT, eu estou aqui. Ou aqui. Eu estou aqui. Aí eu tenho que descer. Aí eu tenho que descer de novo. Aí eu tenho que mirar aqui. Toda hora mexendo na altura. Isso é muito importante. Pois você tem que focar e mirar na altura do pescoço do seu inimigo. Entendeu? Você mira no pescoço. Você vai dar HS fácil. É dano que se consegue. Entendeu? E vamos mostrar de novo, tropa. Vocês entenderem sobre a questão de abertura. Olha. Se eu abrir um ângulo andando para frente, o donk consegue me matar muito fácil. Entendeu? Se eu abrir um ângulo no shift, o donk consegue me matar muito fácil. Entendeu? Se eu abrir o mesmo ângulo andando no counter, o donk vai conseguir me matar muito fácil. Agora, se eu abrir duro. Por exemplo, mirei. Abri duro. Toma porrada. Vamos abrir duro. Olha lá. Mirei. Vamos abrir duro. Pum. Toma porrada. Olha a velocidade, cara. O negócio é rápido para... Entendeu? Então, tipo assim. O cara não tem chance de tocar tiro comigo. Porque ele vai tomar gostoso naquele jeitão. Entendeu? Só que a abertura, rapaziada, é o seguinte, cara. Tem mais um segredo sobre ela aqui. Tá ligado? Vou dar aquele... Aquela detalhada. A abertura tem que dominar quatro coisas. Na verdade, é cinco. Errei. Mirar, abrir, frear, ajustar e matar. Entendeu? Então, tipo assim. Olha. Mirei na posição. Aí eu vou abrir e frear. Mirar, abrir, frear. Aí, tipo assim. Olha que legal. Coloquei a mira. Mirar, abrir e frear. Eu tô mirando aqui. Aí eu pego, ajusto e mato. Fica, tipo assim. Olha. Abre, freia, ajusta e mata. Fica assim. Abre, freia, ajusta e mata. Fazendo rápido, fica assim. Abre, freia, ajusta e mata. Abre, freia, ajusta e mata. O dom que nem clica. Pode abrir duro, rapaziada. E outra coisa. Um detalhe. Não abra o ângulo com medo. Porque, tipo assim. O pessoal fica com um medo danado de abrir um ângulo. Desse jeito, olha. Eu tô aqui. Na hora que eu vou abrir... A pessoa fica assim, olha. Ao invés da pessoa vir assim, olha. Devagarzinho. Aí na hora que vai abrir, para, mira e abre. A pessoa faz assim, olha. Tá vendo esse vai e volta aqui? Se você fizer isso aqui, olha lá. Olha o dom que me envena, mano. Toda vez que eu for fazer o vai e volta, ó. Entendeu? O dom que vê, pô. E daí, você vai sentir o vai e volta e não ser, meu filho. Se você fizer isso. Então, vem devagarzinho, para o boneco, mira, abre duro, toma porrada. Naquele jeitão. Terrorists. Daquele jeitão. Agora que você aprendeu a tocar aquele tirão, tá ligado? É o seguinte, cara. Vamos partir para uma coisa muito importante. Você saber que quando você está mais longe da parede que o seu inimigo, você consegue ver ele. E ele não consegue te ver. Isso está mais detalhado no curso. Tem muito mais... Um detalhe bem firme. Mas vamos ensinar basicamente. Olha que legal, rapaziada. Eu estou vendo o dom aqui, não estou? Eu estou vendo ele, não estou? Olha que legal. Olha a pontinha. Se eu atirar, eu posso matar. Entendeu? Só que o Doc não está me vendo. Por que ele não está me vendo? Olha que legal. A distância dele até essa quina e da quina para cá, eu estou muito mais longe. Então, eu consigo ver ele, entendeu? A mesma coisa seria se eu inverter esse lado. Olha que legal. Isso em qualquer lugar do mapa? Qualquer lugar. Se a distância for muito discrepante. Tem também a questão da direita. Mas aí é quando a distância não é muito grande. Daí, olha o Doc. A distância do Doc para essa quina. A distância do Doc daqui até aqui e daqui até eu. Entendeu? Então, vou abrir devagarzinho, olha. Olha aí, eu vendo o Doc. Vou abrir mais ainda. Quando que o Doc me vê? Vamos ver na tela dele aqui. Ele está bem gordinho. Olha lá, o Doc está me vendo agora. Aí eu vou fechar um pouquinho, rapaziada. Fechei. O Doc não está me vendo lá, entendeu? Essa bandeira aqui podia ser Brasil, né, cara? Ia ser da hora. Por que ele está mais perto do que eu da parede? Isso em qualquer lugar, rapaziada. Vamos colocar lá. Olha que legal. Vou colocar o Doc. Ele é aberto, ele está me vendo. Ele vai fechar e tudo. Ele não está me vendo agora, olha lá. Entendeu? Deixa eu fechar mais um pouquinho. Ele não está me vendo. E eu estou vendo um corpaço bem gordoso, gordureto e saboroso. Nossa, eu pegava esse bifão aqui, olha. Fazia coisas. Esse bife aí, irmão. Está ligado? Eu consigo ver ele e ele não me vê, rapaziada. Naquele jeitão. Pois eu estou mais longe do que ele da parede. Daí, cara, quando você está mais longe da parede, você abre no Shift ou no Ctrl. Você está mais longe do que o cara. Eu ensino a reconhecer esse negócio em qualquer lugar do mapa lá. Pode ficar tranquilo. Por isso que os profissionais abrem ângulo tão bonitinho, tão fofinho. É por conta disso. Entendeu? Lá eu falo. E daí, tropa? Vamos supor. Pô, e se eu estiver perto da parede? Se eu chegar aqui e colar na parede? Ele está no mesmo lugar. O Donk não mexeu. Se eu for abrir aqui, tropa. Olha ali, olha. Olha quem está me vendo. O Donkadas. E aí, Donk Donk? Dá um oi para o Donk, rapaziada. O Donkadas está me vendo. E daí, como é que eu tenho que abrir? Se eu estou mais longe, mais perto para o carro, então eu teria que abrir um negócio. Olha, eu venho devagar, miro e abro duro. Se eu estou perto, eu abro duro. Se eu estivesse longe, lá, o Donk. Ele está. Agora, ele que está mais perto. E eu que estou mais longe. Aí, eu vou abrindo aqui, devagarzinho, naquele pique. Opa, e aí, Donk Donk? Aí, eu mato. Entendeu? Naquele pique. É muito da hora isso, cara. Eu gosto muito desse negócio aqui. Quando você fica bom no jogo, você aprende a usar isso o tempo todo. Em qualquer lugar, entendeu? Mas com o tempo, vocês vão dominar. Nem que seja na porrada. Mas vai dominar. Vamos partir para o minimapa, porque o pessoal vacila muito com esse minimapa aí, cara. Eu fico decepcionado com vocês em relação ao minimapa. Vocês não valorizam isso, cara. E por que o minimapa é importante? Você consegue saber onde é que seus inimigos estão. Se alguém exporta. Você consegue ajudar em tocação. Você consegue roubar aquela kill do seu amigo, tá ligado? Você consegue usar os seus amigos a seu favor. Isso tudo eu vou ensinar lá, cara. Pode ficar tranquilo. Eu ensino cada situação bonitinho, com exemplos. Fechou? E, cara, o minimapa é a coisa mais... É a segunda coisa mais importante do jogo. Ah, mas, Taru, é fácil demais você falar do minimapa, né? Você consegue olhar para a mira e para o mapa ao mesmo tempo? Consigo mesmo, senhor. Eu consigo mesmo, porque Deus me abençoou com essa habilidade. Posso fazer o quê, cara? Eu sou diferente. Eu tenho um super poder, uai. Se você não tem a companhia minha, não, meu filho. Uai. Olha que legal, rapaziada. Como que o minimapa funciona? A única maneira de aparecer no mapa é quando você olha para o seu inimigo. Se você olhar aqui, olha. Eu vou olhar para o Donk. Olhando para o Donk, eu estou vendo... Cara, na moral, deixa eu falar uma coisa. Essa faquinha é linda. Galera, essa faca não é minha, tá? Essa faca não é minha. É emprestada. Na verdade, todas as skins são emprestadas. Não sei se o pessoal acha que eu tenho dinheiro para comprar isso. Se eu tivesse dinheiro para comprar isso aqui, meu filho, eu não gastava com a faca, não. Eu gastava com... Você sabe, né? Naquele pique. Ai. Olha que legal. O minimapa, rapaziada. Se você olhar, está aparecendo a bolinha vermelha. Porque é o Donk. Se você olhar para o Donk lá, o Donk está aparecendo uma bolinha vermelha e uma C4 no chão. Entendeu? Pois o Donk está olhando para mim aqui. E está olhando para a C4 ali no chão. Entendeu? A única maneira de aparecer no mapa é quando olha. Olha que legal. O Donk vai virar de costas. O Donk virou de costas, virou uma interrogação na tela dele e a C4 começou a sumir. Beleza? Chegou um ponto, sumiu completamente. Na minha tela, eu continuo vendo o Donk, pois eu estou olhando para ele ainda. Entendeu? Aí, eu vou atirar no Donk. Não aparece. O pessoal acha que quando faz barulho, quando você atira, aparece. Normalmente, quando você escuta atira, é porque alguém está atirando em alguém. E daí, a pessoa está olhando. É só quando olha que você vê no minimapa. Aí, vou jogar uma cara... Aqui, ó. Vou ser ousado. Vou ser ousado. Toma aí, Donk. Joguei uma cara na cara dele. Não apareceu. Fiz barulho. Fiz tudo. Aí, o Donk volta a olhar para mim. Toma. Apareceu. Aí, está vendo a C4 no chão, porque a C4 está no chão. Ele está vendo eu. Se eu pegar a C4, aí vira um só. Para de ser uma bolinha a C4. Tem que você virar só a C4. Só que é uma C4 andante. Olha lá. A C4 anda, filho. Olha. Pega a visão naquele pique, filho. Naquela crocância. E deixa o like. Manda essa playlist para todo mundo naquele jeito. Fechou? E quem puder fortalecer do Pix também, cara. Fortalece do Pix para ajudar a gente a chegar chegando. Pois é que é um conteúdo que era para ser pago. Não é um conteúdo que era para ser de graça. Só que eu pensei. Eu vou trazer de graça para poder ajudar a galera. E a galera me ajuda também, fechou? Conto com a ajuda de vocês, cara. Aí, o minimapa funciona assim. Entenderam? É uma das coisas mais importantes do jogo, cara. Tem momentos para usar o minimapa. Está no curso. Chega só, mano, lá. Fechou? Galera, o negócio é muito bom. Galera, então. Isso aqui é basicamente como você evoluir e ficar muito bom aí no CS2. Situações de jogo. Vai estar lá. Completíssimas. Detalhadas. E com exemplos para vocês entenderem daquele jeito. Quem não entender, rapaziada. Quem fala assim. Tarou, olha. Eu quero identificar qual que é o meu erro. Eu vejo que eu estou errando nisso e tudo. Você já olhou o curso. Olhou tudo. Pode ir lá na mentoria. A mentoria está com um preço bem mais barato agora. Pois ela está sendo mais rápida. E não tem mais aquele conhecimento todo. Porque o conhecimento está no curso. A mentoria é mais tete-a-tete agora. 100% tete-a-tete. Para ensinar você a dar duro. Eu vou identificar o seu erro. Eu e o Donk. Vai estar aqui, ó. Está vendo esse servidor aqui com eu e o Donk? É a mesma coisa. Só que você vai estar junto. Entendeu? Vamos simular situações. Fechou? Quem tiver interessado, pode chamar no WhatsApp também na descrição. Fechou, rapaziada? Então, rapaziada. Estamos juntos demais. Muito obrigado. Deixa o like. Se inscreve. Manda para todo mundo naquele jeitão. E é nóis, família. E é nóis, família.